Hoje eu trouxe mais uma dica com lata de leite. Eu sei que você gosta de dicas como essa e eu também gosto de trazer, porque eu tenho muitas latinhas aqui e eu tenho dó de jogar fora e também o nosso meio ambiente agradece da gente reciclar, né amiga? Então vamos reciclar nossas latinhas e hoje a dica é bem bacana. Olha que linda que ficou. Gostou da dica? Deixa um like aqui pra mim e se você quer aprender, assista esse vídeo até o final. Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer. Agora amiga, se você ama artesanato, gosta muito de artesanato, você está no canal certo. Por isso, se inscreva aqui agora, ative o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo novo. Porque todas as terças, quintas e sábados, amiga, tem vídeo novo aqui no canal, muito artesanato. Aqui é por artesanato. Então, se inscreva, tá bom? E outra coisa, se você gostar da dica, sempre deixa seu like e o seu comentário. Ah, compartilha com as amigas também, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Então, bora lá pro passo a passo. Vamos precisar, obviamente, de uma latinha, né? A dica de hoje, nós vamos utilizar pregadores, como este aqui de madeira. Um retalhinho de tecido, tá? Olha, a medida, eu não tenho pra te passar, porque eu não sei o tamanho da sua lata. Você vai medir em volta dela, com mais ou menos uns 5, 6 centímetros de largura, tá bom? E também, alguns enfeitinhos, fitas, rendas, o que você quiser. Tesoura e cola quente, tá certo? Esse é o material de hoje. Pra começar, vamos pegar os nossos pregadores e tirar a molinha que fica no meio, tá vendo, ó? É só você retirar e você vai fazer isso com todos os seus pregadores. Eu também não tenho como te dizer quantos pregadores você vai utilizar, porque eu não sei o tamanho da sua lata. Combinado? Mas faz aí bastante pregador pra ficar bem bonitinho. Bom, vamos pegar o retalho de tecido e vamos fazer uma bordinha. Uma bainha pra fazer o acabamento. Você pode utilizar cola quente mesmo, como eu estou fazendo no vídeo, tá vendo? Com mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetro, você vai fazer essa bainha. E vai ficar assim, ó, tá? Vamos pegar a nossa lata e vamos colar esse tecido na parte de cima. Com o acabamento que nós acabamos de fazer pra cima, tá, amiga? E vamos colar. Muito bem. Chegando aqui no final, dá uma dobradinha pra fazer um bom acabamento, né? Que eu prezo muito o acabamento do nosso artesanato, né? Como sempre. Então, vamos lá fazer o acabamento. E pronto. Vai ficar assim, olha. Amiga, vou dar uma pausinha de um segundinho aqui com você, porque eu quero te dar um presente bem bacana. Que eu sei que você aí, minha amiga iniciante ou minha amiga artesã já profissional, que tá com o seu estoque aí bem abarruadinho, cheio de peças aí, que tá encalhada, que você não tá conseguindo vender. Eu tenho a solução. Eu vou te dar um mini curso com 7 aulas da Karine Otto, pra você aprender a vender de vez o seu artesanato. Isso mesmo. É um mini curso gratuito de como vender o seu artesanato. Pra você ganhar, vamos terminar de ver o passo a passo, que eu parei aqui pela metade, que lá no final eu vou te ensinar como você vai receber esse mini curso. Combinado? Então, assista o resto do passo a passo, vai até o final que eu te explico um pouco. Vamos lá. Feito isso, agora nós vamos colar os nossos pregadores, tá? Você vai colar com a parte retinha do pregador. Passa a cola quente e vai colando um juntinho do outro. Você tem que começar bem lá no finalzinho, sabe? Colocar o pregador bem lá no comecinho, no finalzinho da lata, ó. Bem rentezinho, tá? E você vai fazendo isso um do ladinho do outro, em toda a volta da sua lata. E vai ficar assim, olha. Olha que bonito que já ficou. É uma ideia bem bacana, né, minha amiga? Mereço um like aqui nesse vídeo, hein? Bom, agora pra fazer o acabamento, eu utilizei esses mini pompons aqui. Mas você pode utilizar, minha amiga, o que você tiver aí em casa, tá? Renda, fita, o que você quiser, tá? Fica aí a seu critério. Olha que bacana. E já está pronto a nossa dica de hoje. Gostou, minha amiga? Você pode utilizar como porta-treco, como vazinho, como eu fiz o meu. Não é legal? Então é isso aí. Deixa um like aqui pra mim e se inscreva no canal. Tchau! Bem fácil, bem bacana esse passo a passo, né, amiga? Tenho certeza que você vai fazer muito e vai fazer sucesso aí no seu ateliê. Bom, Debbie, como é que faz pra mim receber o mini curso que você prometeu? Simples, amiga. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Basta você clicar, deixar seu nome e dizer que veio do meu canal, que eu te envio na hora um mini curso gratuito. Só que você não esqueça de deixar seu nome pra eu saber com quem eu estou falando, tá bom, amiga? Agora, se eu demorar um pouquinho, não fique brava com a Debbie aqui, que assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio na hora, tá bom? E se você gostou desse vídeo, desse passo a passo, amiga, deixa seu like aqui pra mim. Ele é muito importante, tá bom? Eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu trago aqui. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque aqui é puro artesanato. E eu faço esse passo a passo pra você, minha amiga, com muito amor e com muito carinho. Então, de recompensa, eu peço só o seu like e os seus comentários, é claro, se você gostou do vídeo ou não, tá bom? Então é isso, minha linda. Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Tchau!